Quanto tempo você passa assistindo as suas séries preferidas? Você é do tipo de pessoa que costuma fazer maratona do seu seriado e assiste pelo menos 6 episódios por dia? Então você é um nato praticante do binge watching, a expressão que define os viciados em maratonas de séries. Ainda mais agora com a facilidade e rapidez para acessar a internet e os serviços de streaming, o sofá ou a cama se torna o nosso lugar preferido na casa e ficar horas a fio assistindo a nossa série favorita virou rotina de muita gente. Mas por trás dessa programação bastante prazerosa, muitas pessoas escondem sentimentos como solidão e depressão e estes são os primeiros sinais para que uma pessoa possa desenvolver sérios problemas de saúde. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Texas comprovou essa afirmação. Eu sou a Thalita Flores e agora você vai saber quais são as 6 provas de que maratona de séries pode estar acabando com a sua saúde. Número 1. Estimula a obesidade. De acordo com um estudo realizado pela área de medicina da faculdade de Harvard nos Estados Unidos, ficar horas em frente à televisão ou computador é um comportamento que pode estimular a obesidade, já que muitas pessoas costumam ver suas séries preferidas beliscando alguma comida. Além disso, esse hábito também causa sedentarismo, pois o tempo que você gasta sentado ou deitado em frente à tela do computador ou da TV poderia ser o mesmo fazendo uma caminhada ou praticando algum exercício físico. Outra razão para justificar o aumento de peso é que o metabolismo das pessoas descansa enquanto estão assistindo TV e por isso precisa de menos energia para se manter ativo. Número 2. Problemas comportamentais. Um estudo foi realizado pelo Instituto Murdaqui de Pesquisas Infantis da Austrália, com 870 crianças entre 8 e 9 anos de idade, que costumam passar em média 2 horas por dia assistindo programas de televisão e seriados. Neste estudo foi descoberto que essas crianças possuem quase 3 vezes mais risco de desenvolver problemas emocionais e comportamentais, e isso é muito sério, pois segundo a doutora Lisa Mundi, responsável por essa pesquisa, é nessa etapa da vida que as crianças passam a ter um contato mais intenso com o universo digital. Uma outra pesquisa publicada pela revista médica Academic Pediatrics indicou que essas crianças que passam tanto tempo assistindo algo correm mais riscos de desenvolver hiperatividade ou problemas de déficit de atenção. Número 3. Indica depressão e solidão. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Texas indicou que o hábito de assistir muitos episódios de séries seguidos pode indicar sinais de depressão e solidão. Nessa pesquisa participaram 316 jovens de 18 a 29 anos, e os hábitos de cada um deles foram observados, como a frequência com que eles assistiam a programas de TV e também em quais ocasiões eles apresentavam sentimentos de solidão, depressão e deficiência de autocontrole. Foi descoberto que as pessoas mais solitárias e deprimidas tinham mais facilidade para enfrentar horas e horas de maratonas, usando essa atividade para afastar sentimentos negativos. Número 4. Aumenta o risco de morte. Assistir a séries por um longo período de tempo pode ser um comportamento comparado a uma viagem de avião. Por isso é importante que a pessoa faça alongamentos, pelo menos a cada hora passada, sentado no sofá. Uma pessoa que passa até 5 horas por dia assistindo a TV possui o dobro de chances de morrer de embolia pulmonar por causa do tempo que a perna permanece na mesma posição, do que uma pessoa que assiste apenas 2 horas e meia por dia. Em outro trabalho publicado pela revista médica da Associação Americana sobre o coração, se uma pessoa passar mais de 3 horas diárias assistindo TV e fazer disso sua rotina, ela tem mais chances de falecer por doenças cardiovasculares. Número 5. Causa insônia. Não adianta negar, tenho certeza que você já virou muitas madrugadas fazendo uma maratona de algum seriado. A luminosidade do sol em nossos olhos sempre foi considerada o primeiro estímulo que desperta nosso corpo. A tela da televisão e do computador substitui esse papel solar e estes aparelhos empurram o sono cada vez para mais tarde. Por isso as pessoas acabam dormindo menos e o tempo de descanso fica menor. Talvez os ruídos e luzes da TV podem até te fazer sentir certa sonolência, mas na realidade o que esses estímulos fazem é bloquear a fase mais profunda do sono. Ou seja, você não descansa, apenas permanece em um estado superficial da inconsciência. Talvez isso justifique suas olheiras, os momentos de estresse, o sono e o cansaço que você sente durante o dia. Número 6. Diminuir a quantidade de espermatozoide. Como já vimos no primeiro tópico da lista, as maratonas de séries podem causar sedentarismo. E este é um dos grandes vilões da fertilidade masculina, segundo o novo estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. De acordo com essa pesquisa, homens jovens e saudáveis que permanecem por mais de 20 horas semanais assistindo algum programa na televisão ou no computador, possuem metade de espermatozoides no sêmen do que aqueles que passam pouco tempo em frente a esses aparelhos. Isso influencia diretamente na sua capacidade de ter filhos um dia. Acredita nisso? Mas calma, tem um outro lado. As pessoas que costumam se exercitar pelo menos 15 horas por semana podem apresentar uma contagem de espermas 73% maior do que aqueles que são pouco ativos. Quer uma dica? Intercale alguns episódios de suas séries preferidas e faça uma simples caminhada de 15 minutos e um alongamento no seu corpo. Isso poderá fazer muita diferença na sua saúde. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!